Olá, queria falar sobre um livro, dica do meu grande amigo, o brilhante economista André Roncalha. Esse livro super recente aqui, uma nova biografia do Keynes, The Price of Peace. Maravilhosa, best-seller já no New York Times, 2020. Leitura fantástica, recomendo muito. O autor Zachary Carter, ele começa contando uma história incrível do Keynes ali nos idos de 1921, 1922. Ele era novo ainda, acho que tinha 37, 38 anos. Ele fica completamente apaixonado por uma bailarina russa, a Lídia Lopokova. Ele era gay e tem uma mudança repentina quando ele conhece a Lídia, que era uma bailarina 10 anos mais nova que ele, tinha 28 anos de idade na época. E ele fica perdidamente apaixonado por ela. Depois ele eventualmente se casa com ela e ela mexe com a cabeça dele de um jeito que ele se perde. Até os amigos ficam chocados, porque ele alguns anos antes tinha escrito cartas de que já estava numa fase da vida que não sucumbiria mais a grandes paixões e que já estava meio resolvido e tal. Ele tinha alguns amantes e ficou todo mundo completamente inconformado. O grupo de amigos dele era fantástico. Ele era amigo da Virginia Woolf, grandes intelectuais, grandes artistas, no que ficou conhecido na época como o Círculo de Bloomsbury, em Londres. Então, eram caras brilhantes. Imagina que a Virginia Woolf leu a teoria geral, era grande amiga dele. Grandes filósofos, como por exemplo, se não me falha a memória, o próprio Wittgenstein. Mas aí, no começo desse livro, tem essa história que é incrível, de que todos ficaram chocados. Falaram assim, mas como assim? O Kennedy se apaixonou por uma mulher, uma bailarina russa. O que está acontecendo e tal? E o Kennedy tinha esse lado da paixão pelas artes. Ele era um grande intelectual e um grande apreciador das coisas da vida, especialmente artes. Então, ele ficou ali maravilhado. E aqui tem as histórias saborosas do romance dele com a Lídia. Enfim, não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia fazer outra coisa. E num momento muito interessante também da cena mundial, que foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele estava indo para a Conferência de Gênova, que foi em 1922, onde vários governos, várias comitivas se reuniram para tentar discutir o que fazer com as dívidas, com as dívidas que ficaram, que foram herdadas da Primeira Guerra Mundial. Os europeus devendo muito para os americanos, obviamente que foram dívidas tomadas no período de guerra. Os russos devendo muito para os europeus, para os franceses e ingleses. E o que eles tinham escrito, o que eles ainda não era tão conhecido. Ele trabalhou no governo britânico, teve na Índia um pouco, também como parte do serviço público dele. Mas ele já, ele obviamente tinha atividades também de acadêmico, de intelectual, de professor. Já tinha ganho um certo dinheiro, que ele operava muito na bolsa. E ele escreveu o primeiro grande livro dele, que virou um hit, virou um best-seller internacional, que foi a Consequências Econômicas da Paz. Em que ele argumentava que o Tratado de Versalhes, que ele era grande crítico, e o que foi feito, o peso que foi colocado na Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial, iria destruir o país completamente e poderia, inclusive, dar margem a uma nova guerra. Essa era uma das ideias principais que estavam contidas nas Consequências Econômicas da Paz. Que foi um livro meio despertencioso que o Keynes escreveu, muito naquela revolta dele, no choque que a Primeira Guerra Mundial causou, e que acabou virando um grande best-seller no mundo todo. Os burocratas, os governos intelectuais do mundo inteiro leram. Aquilo ali foi o primeiro grande livro que catapultou o Keynes. E por isso ele foi chamado para participar da Conferência de Gênova. Inclusive, ele estava fazendo um trabalho meio de jornalista até. meio de jornalista. E ele estava tenso com aquilo, porque ele não era um cara ainda, vamos dizer assim, mundialmente respeitado e tal. Ele estava meio que subindo na carreira, naquele momento em que ele tinha acabado de conhecer a Lídia, estava completamente apaixonado e preocupado sobre o que ele ia falar na Conferência de Gênova. E aí chegou lá na conferência, ele viu exatamente a crítica que ele tinha feito sobre as consequências econômicas da paz e viu os burocratas e os governos, principalmente do governo britânico. E ele era um crítico do governo britânico, apesar de fazer parte como servidor por um tempo. O governo da França, eles colocando... E todo o entorno ali, todas as ideias do pós-primeira guerra, muito ruins e muito erradas, no sentido de que iam destruir completamente o sistema produtivo dos perdedores, especialmente da Alemanha, no que foi realmente uma humilhação para os alemães. O surgimento do nazismo, do Hitler, não à toa viria na sequência, e o Keynes já meio que tinha previsto isso. Ele já tinha discutido um pouco isso no Consequências Econômicas da Paz. E na Conferência de Gênova, ele também continuou escrevendo sobre o que ele viu lá e ficou horrorizado com a atitude dos governantes e dos burocratas. E ele escreveu várias matérias para jornais e análises, depois reuniu tudo no que seria um outro livro importante dele, que é o Tracton Monetary Reform. Também se não me falha a memória, depois eu deixo as indicações aqui exatas. Enfim, e as previsões dele acabaram todas se realizando, porque depois o Mussolini subiu ao poder na Itália, o Hitler subiu ao poder na Alemanha, e a gente teve uma Segunda Guerra Mundial. Então essa é a abertura desse livro, que é maravilhosa. Só para dar um exemplo do que foi a vida do Keynes, que ele é colocado hoje de maneira caricatural, como um cara que queria taxar muito, defender gasto público e tal, longe disso. Ele era um super intelectual, talvez um dos mais importantes do século XX, e um pensador não só econômico, mas da sociedade mesmo, da civilização. ele era um grande reformista, ele adorava o sistema capitalista e queria reformar o sistema capitalista. Ele ficou muito chocado com a Primeira Grande Guerra, inclusive essa paixão dele pela Lídia tem a ver com uma espécie de uma retomada de ideais, de beleza, de arte, de esperança, uma espécie de reencontro do Keynes com a esperança. Porque a gente precisa lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi um evento devastador, especialmente para os pensadores mais otimistas, porque o início do século XX, com, vamos dizer assim, na esteira do iluminismo, naquela onda de que a ciência estava explicando o mundo, de que havia um progresso, então havia um, vamos dizer assim, um momento muito positivo, muito otimista. E a Primeira Guerra Mundial foi meio que um apadical nisso, e a Segunda Guerra Mundial, então, nem se fala. Foi um choque, um choque no processo civilizatório e da humanidade mesmo, eventos tão catastróficos, tão horríveis. Então, a Primeira Guerra bateu muito forte no Keynes. Ele, como um intelectual otimista, enfim, ficou desacorçoado. Ficou desacorçoado e esse encontro com a Lídia, que depois eles se casaram e tudo mais, foi uma espécie de retomada da esperança, por assim dizer. E por aí vai. Esse é o começo, um pedaço do começo da vida dele, em que ele ficou mais famoso, e a vida dele foi até os anos 60 e pouco, quando ele infartou, milhares de coisas aconteceram, e obviamente eu não vou contar aqui nesse vídeo, porque é uma história muito longa, mas fica a dica aqui, a sugestão. Estou repassando para frente a sugestão de leitura do meu amigo André Roncalha. É uma leitura maravilhosa. The Price of Peace, Money, Democracy, and the Life of John Maynard Keynes. É um livro relativamente pequeno, resumido, dá para ler rápido, e fantástico. Então, nesse mundo de ignorância do YouTube, em que as pessoas não sabem nada do que dizem, fica aqui a minha sugestão para a leitura mais dessa biografia do Keynes, que é muito, muito legal. Obrigado.